Enquanto isso, né Lula, quer dar calote na revisão da vida toda, quer dar calote na revisão da FGTS, quer dar calote nos 25,4 bilhões de cota do PIS, está dando calote no pagamento do abono salarial ou no base 2021. Cadê o dinheiro esquecido no Bacen, Lula? Lula, cadê a correção da tabela de imposto de renda para 5 mil reais, Lula? Lula, cadê a redução dos juros para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, Lula? Eu sei, não dá tempo. Você é um cara que está o tempo todo viajando. Então, meu amigo trabalhador e trabalhadora, aposentado e pensionista, o Lula está segurando, querendo te dar calote na revisão da vida toda. O Lula está segurando e querendo te dar calote na revisão do FGTS. O Lula está te arrebentando aposentado e pensionistas porque não quer reduzir os juros do empréstimo consignado. Pelo contrário, ele aumentou. O Lula está querendo roubar, o governo Lula está roubando 25,4 bilhões da cota do PIS. O Lula está te dando calote, trabalhador. Do abono salarial ano-base 2022. Não vou nem falar dos anos anteriores porque não era a responsabilidade dele. Nossa, tu vai falar de mim aí também agora, pô? Não, não, Bolsonaro. De você eu falei ano passado que agora nem candidato tu pode ser mais. Ah, então tá bom. Pix, manda Pix aí pra mim. Não, vai pra lá que não tem Pix aqui pra você não. Vai trabalhar. Então, Lula, você tem um dever. O trabalhador, o aposentado, o pensionista tem o direito de te cobrar como cidadãos desse país. E você tem um dever de responder a tudo isso daqui.